E aí, gente, eu aprendi que mesmo quando a gente tá aqui no comecinho que não tem ninguém seguindo, já tá gravando, né? Olha aí, boa noite, gente, tudo bom? Espero que estejam todos bem, ó, sextou, hora de live, hora de relaxar, hora de se divertir, de tirar dúvida, de conversar, hoje eu vou receber aí, vou trocar uma ideia com o Jader Almeida, que é um, talvez um dos grandes nomes, né, um dos maiores nomes do design da nossa geração, ele tem a minha idade, ou seja, super jovem, e ele tem uma produção intensa, ele não para de criar e de produzir, e eu acho que ele une super bem esses dois lados, que é o lado do negócio, dos negócios, junto com a criatividade. Vamos chamar ele aqui, que eu sei que ele já tá online. A live de hoje, super feliz, gente, de receber o Jader Almeida, Chiquérrimo, desculpa, tô aqui arranhando o nariz, gente. Olha ele aí, e aí, Jader? Oi, Gotô, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Vamos lá, sextou a primeira live da vida, primeira vez que participo, vou ver qual é. Qual é, não, muito bom, porque, bom, é a terceira da semana, né, a gente começou agora, na segunda-feira eu tava aí todo confuso, caía celular, desconectava, eu acho que hoje a nossa sorte é que eu já tô um pouquinho mais taribado aí, olha, hoje eu já tô com um vinhozinho aqui do lado, sexta-feira, pra dar pra gente relaxar um pouco aí, né. Jader, foi legal falar contigo, eu sou, eu admiro pra caramba você, a gente se conheceu ali numa premiação, né, no Rio de Janeiro, no Melhor do Design, que a gente foi premiado. Ah, foi, exatamente, é. Já tem uns quatro anos, três anos, mas eu sou... Foi 2015, quase cinco anos, vai. Ô, louco. Caraca, a gente era um pouco mais menino, então, né, eu sei que a gente tem a mesma idade, aí a ficção é um pouco mais novo. E eu sou muito fã do teu trabalho, eu especifico Jader Almeida em quase tudo que eu faço, todo mundo do estúdio é super fã, acho que admiro muito que você também consegue juntar algo que é muito desafiador num país como o nosso, que é, pra além de ser um grande criativo, ser também um homem de negócios, né, também liderar equipes grandes, produção, fábrica. Conheço tua biografia, sei que tu começou muito jovem, né, começou aí muito moleque, na fábrica, né, na mão na massa, e tenho certeza, e isso obviamente traz um olhar muito disciplinado pro que você faz, porque você consegue unir em peças que são, que despertam o desejo, né, de todo mundo, quem não quer ter um Jader Almeida em casa, com o lado da fabricação, né, você entende como se fabrica, como se faz, e então, assim, tô super feliz da gente trocar essa ideia contigo. Queria começar perguntando um pouco aí, falar de presente, antes de falar de futuro, como que você tá, de onde que você tá falando, como é que tá lidar com essa quarentena aí? Então, primeiramente, como eu falei, é a primeira vez que eu tô participando, e essa semana assisti as duas anteriores, as lives, eu achei muito interessante, e eu acredito que, mais ou menos como falamos ontem, são minutos que estamos aqui trocando ideias, ou com pessoas, nós ou outras pessoas que fazem lives, estão compartilhando seu tempo, seu conhecimento, e são muito, torna-se um momento muito enriquecedor pro momento. Confesso que eu já, anteriormente, nunca havia visto, acompanhado lives, e eu acho que esse momento, até eu li em algum lugar, acredito que essa pandemia, esse momento, nos trouxe uma forma de acelerar cinco, dez anos, alguma coisa que talvez nós não faríamos nesse momento pelo fato do nosso modus operandi, e que isso nos trouxe quase como uma... fomos obrigados, compulsoriamente, nos adiantar. Então, eu acho que essa maneira de nos comunicarmos, de fazer essas lives, de interagir com as pessoas dessa maneira remota, virtual, tá sendo muito interessante. E, apesar de não ser tão novo, talvez uma nova fronteira que estamos descobrindo que não íamos tanto pra esse lado. Eu confesso que, nesses últimos dias, acompanhando, enfim, em lives, ou mesmo podcasts, ouvindo pessoas incríveis, que se formos olhar um tempo atrás, demoraria, enfim, teríamos que viajar, nos deslocar pra outra cidade, ou coisa assim, pra conseguir ouvir uma hora de uma palestra de uma pessoa, dizendo que agora está aqui livre, nas nossas mãos. Então, acho que essa é uma das grandes situações que nós estamos vivendo nesse momento, e que está, de alguma maneira, nos reconectando de algum modo, mesmo que virtual, mas, no entanto, conseguindo interagir com as pessoas. Eu estou, nesse momento, em Florianópolis, no meu escritório, o dia todo com reuniões, das sete da manhã até agora, porque, apesar de estar todo mundo, enfim, nesse lockdown, sem se mover, mas, no entanto, a interação entre as pessoas, entre todo esse ecossistema que forma o negócio está muito ativo. E, talvez, essa parada compulsória nos fez olhar pra coisas que não estaríamos olhando no cotidiano. Então, eu, como pessoa, eu estou pensando de uma maneira, refletindo várias coisas. Obviamente, como designer, outra, e como business, outra. Então, é mais ou menos aquela situação que o Rubem Alves fala, quando pergunta quem ele é, ele diz que é um albergue que mora muitas pessoas. Eu acho que todos nós somos um pouco disso, que somos vários personagens, várias pessoas, devemos ter várias atitudes. Como pessoa, eu estou, é aquela coisa, quase em suspensão. É muito cedo, não temos uma percepção precisa do momento. É difícil ter uma... criar algum caminho, criar alguma filosofia ou qualquer coisa do gênero pra esse momento. Acredito que ainda é muito novo. Mais ou menos, hoje até falava com algumas pessoas, que se nós formos olhar nessas últimas três semanas, eu acho que já estamos num terceiro estágio. Primeiro foi mais ou menos de pânico, de não saber o que que estava acontecendo. Inclusive, estávamos no meio, no meio não, no início do lançamento de coleção, tudo pronto, showroom gigantesco, tudo, etc. E, de repente, chegou essa... parece que já sabíamos, todo mundo sabia do coronavírus, desde o ano passado, etc. Mas parecia tão distante. E quando chegou, foi muito rápido, foi muito... foi de repente essa história. Você tinha acabado de namorar o seu showroom aqui em São Paulo já, né? Era um lugar de mais de 2 mil metros quadrados, uma ação gigante. O que que acarreta isso? Como é que é? Como é que é, assim, só pra gente ter uma ideia da noção, porque, assim, é um investimento de ano aí, né? Pra conseguir montar essa estrutura. O teu showroom ficou conhecido como um dos momentos auge do design no Brasil. As pessoas vêm do país inteiro pra visitar o teu showroom. O que que acontece agora? Você renegocia o aluguel, fornecedor, ou você vai ter que fechar daqui a pouco? Como é que é? Só pra gente ter uma ideia da escala disso. Não, na verdade, são 3.500 metros quadrados. É um prédio super gigante. É óbvio que ele mobiliza a equipe toda. Lançamos mais, enfim, itens, produtos novos, acabamentos. É um estudo. É uma indústria trabalhando nisso. Mas, no entanto, desde a abertura, ficamos 5 dias, foi até o domingo, posteriormente fechamos. Mas, no entanto, isso não... Obviamente, teve uma ruptura aí no meio do curso natural. Começa lá empacotado, correto, tudo certinho. Tem pessoas cuidando que estão lá, enfim, dentro do espaço. E a hora que as coisas estabilizarem, eu nem estou utilizando a palavra normalizarem, que vai voltar a uma normalidade dentro de uma nova... De um novo cenário. Então, quando as coisas voltarem num curso normal, que as pessoas conseguirem se movimentar, tiver toda essa situação, vai abrir, vai ser fantástico, porque isso vai ser um novo momento de celebração. Mas é óbvio que existe uma... No primeiro momento, até uma sensação de... Pô, e agora? Mas, logo isso... Aquilo que eu falei, o primeiro momento é pânico, depois vem a racionalização do todo e, posteriormente, conseguimos encaixar essas peças. Aquela situação de entender de maneira holística de todos os lados e que é normal, não é conosco, não é contigo, não é país setorial ou nacional, é global. Então, todo mundo está sentindo isso. E, obviamente, quando as coisas retomarem, vamos abrir, vamos recepcionar as pessoas. E acredito que vai ser até um novo momento, quase assim um renascimento, obviamente dentro das proporções de cada setor. E dentro... Eu acho que assim... Acho, não... Eu estou percebendo que está todo mundo sensibilizado e muito aberto às questões de negociação, entendendo todo o pessoal que trabalhou conosco, afinal de contas, como falamos, é uma estrutura, enfim, colossal, só de geradores, climatização. Quando tu olhas por fora, aquilo parece um animal entubado, que é uma coisa realmente gigantesca. São equipes de mais de 60 pessoas, o staff o tempo todo trabalhando, tem buffet, tem todas as questões de serviço periférico, que está todo mundo... Pô, não é uma questão minha, dele, é geral. Então, acho que esse é o grande lance que está todo mundo entendendo, criando essa... esse coletivo, essa empatia coletiva. E eu acho que é isso que temos que ter. Assim como todo mundo entender onde que eu posso ajudar o outro para manter as coisas pulsantes, manter a economia viva. É assim com a indústria, assim com o serviço, assim com todo mundo. Então, basicamente, é isso. Assim que as coisas estabilizarem, retomaremos e, enfim, sem grandes... Podemos analisar, do ponto de vista, sem grandes perdas dentro da atual conjuntura. Então, estando com saúde, estando com integridade física, psicológica, etc., o resto, meu, vai... Como que... Todos nós vamos conseguir, pô. Estou com uma curiosidade. Bom, você está no topo da cadeia no sentido de empregos. Você emprega diretamente centenas de pessoas, né? Provavelmente é um dos maiores, hoje, fábricas e escritórios de produção de design do mundo. Ou seja, tem centenas de pessoas que são diretamente ligadas à tua empresa e, indiretamente, outras centenas de milhares, assim. Como é que está sendo... Exatamente. ...no dia a dia, assim, de curiosidades? Vocês estão usando o Zoom? Vocês estão fazendo ainda algumas reuniões presenciais? Vocês estão... Pararam total? Como é que você está fazendo com as pessoas da fábrica? O que está acontecendo aí? Enfim, se for nos falar, dividindo em etapas, obviamente, existe a estrutura de pessoa que é pessoal de... Laboral, que está dentro da fábrica. Não tem, não existe a hipótese de trabalhar remotamente. É o ofício manual. Então, as pessoas estão... Até pelo decreto aqui do estado de Santa Catarina, foi feito... Foi um dos primeiros estados a fazer o lockdown. Realmente, e funciona aqui, o policiamento ostensivo, num primeiro momento, muito positivo para essa situação. Tanto é que está controlado a situação como um todo. Claro que existe um impacto econômico, etc., que isso tudo há muito debate. Eu acho que, nesse momento, não temos nem a capacidade de poder julgar o que é certo e o que é errado. O lado que eu acho que o equilíbrio será o nosso maior desafio nesse primeiro momento. Então, esse pessoal, eles estão em casa ainda, está em... Enfim, quarentena. Pessoal de administrativo, alguns, em 50% da capacidade, estão indo no escritório. E aí, outras... As pessoas que ficam na... Estão lá nessa órbita, aí é remoto, aí é Zoom, aí é Hangout, é WhatsApp, é Skype, são todas as... É telefone, todas as ferramentas, e-mail, sinal de fumaça, todo o reflexo, todas as maneiras possíveis. Eu acho que tem muitas revoluções aí, eu quero conversar sobre algumas delas com você, mas assim, tem uma revolução mesmo. Hoje a gente ficou falando muito sobre disso. Eu fiz hoje uma série de calls também com a minha equipe, com o fornecedor, com o cliente, e aí depois a gente falou, cara, isso vai... Um dos aspectos positivos, a gente tem que olhar com algum otimismo para alguns aspectos positivos, não é só desgraça, talvez a maioria seja, mas um aspecto positivo para modos de trabalho, modos operandi da indústria criativa, é que a gente está vendo que é exatamente o que você falou, na primeira semana todo mundo super perdido, tentando entender como lidar, como fazer as reuniões, como lidar pessoalmente com a crise, agora a gente já está na terceira, está fluindo mais, a gente está com uma fluição maior. Então, por exemplo, nunca mais, quando a gente voltar para os nossos escritórios, a gente vai fazer a quantidade de reunião presencial que a gente fazia, provavelmente, vai ser muito mais prático, eu acho que vai render mais o nosso tempo. Eu acho que uma das instâncias dessa crise que tem me interessado muito pessoalmente, não dava para a gente continuar no ritmo que a gente estava. Ontem, eu estava ouvindo um podcast dali, Edel Kurtz, uma das grandes futurologas, uma das fundadoras da escola Giant Hole de Design, e ela falava que esse é um momento fundamental para a gente separar o que é essencial daquilo que não é essencial. E acho que essa crise que você está se referindo muito aí é uma crise que está muito além do trabalho, é uma crise ética, é uma crise de escala global, não dá para a gente continuar trabalhando do jeito que a gente trabalhava, produzindo do jeito que a gente produzia, consumindo do jeito que a gente consumia. Então, separar o que é essencial do que não é essencial. E aí, acho que tem muito sobre o nosso tempo pessoal. A gente está vendo, eu tenho um pouco essa sensação hoje, falando com você. Eu sinto que eu trabalhei bastante, mas eu consegui organizar a cozinha, eu consegui cozinhar ontem, eu li, eu consegui até jogar um pouco de videogame, só que eu trabalhei para caramba. Então, assim, como que a gente também remaneja o tempo para a gente não ser um escravo só do trabalho? Enfim, eu não sei muito onde vai dar, mas eu acho que tem uma reescala do tempo. E as ferramentas digitais estão aí para nos ajudar nesse sentido. Então, por exemplo, eu fiz uma reunião agora à noite, muito agradável, sobre um projeto novo e a gente ficou uma hora e vinte reunidos e aí a gente falou, puxa, a gente jamais faria esse tipo de reunião pelo Zoom, pelo Google Talks, pelo Skype. A gente teria feito essa reunião presencial. Esses meus amigos, eles moram do outro lado da cidade, eles estão no Panambi. Então, eles iam perder uma hora de deslocamento, mais uma hora para voltar. A gente ganhou duas horas nessa reunião do nosso dia. Então, eu acho muito rico isso que está acontecendo nesse sentido. Os escritórios de criação, de design, de arquitetura vão reinventar o modus operandi. Isso eu acho que é interessante. É como falamos logo no início, essa, enfim, todo esse acontecimento está acelerando definitivamente algumas coisas das quais demoraríamos um tempo. Inclusive, todas as questões que tanto agora está falando do e-commerce, do trabalhar remotamente, do home office, etc, etc. Eu acredito que essa situação, nós estamos, nos acostumamos e nos condicionamos no dia a dia a coisa física. Porque acredito que a maioria de nós, enfim, que nasceu nos anos 80, 90, nasceu analógico. Estamos nessa transformação digital. Então, ainda temos muito dessa questão presencial. Eu, particularmente, eu tenho essa, enfim, é muito, parece que esse face-to-face é mais produtivo em algum momento do que uma questão virtual. Mas é só uma questão mesmo de hábito, de criar essa produtividade, de criar as ferramentas corretas, a maneira correta de se relacionar. Então, é uma... Esse momento realmente vai nos trazer. Então, para a produtividade ao invés de perder, como tu falaste, mora em São Paulo, por exemplo, que perde-se muito tempo. Então, dentro dessa perspectiva, utilizar melhor esse tempo perdido no trânsito, no deslocamento, etc. Claro, eu estou falando aqui uma coisa muito superficial, óbvio, enfim, mas olhando isso como exemplo e colocando em perspectiva, é uma maneira de se reinventar e criar essa cultura do trabalho remoto, o teletrabalho, todas essas denominações. Porque quando fala assim, home office, não é exatamente na sua casa. Pode ser no aeroporto, no hotel, no ônibus, no trem, sei lá, qualquer situação da qual você está deslocado de um determinado local. Então, mas isso é uma questão cultural, que nós temos que começar a entender de maneira mais precisa. O que é a produtividade dessas pessoas? A disciplina disso para conseguir produzir. Eu acho que nós que estudamos arquitetura já trazemos isso pelas tantas horas de projeto dentro de casa e assim por diante. Então, eu trabalho remoto para a maior parte do tempo. tanto é que é a primeira vez desde dezembro do ano passado que eu venho no meu escritório em Florianópolis. Então, é compulsório. Eu estou pensando em tu agora, que tem muita conexão com São Paulo, com o resto do Brasil, mas especialmente com São Paulo. Você deve fazer tanta viagem de avião que talvez nesse futuro novo não seja mais tão necessário. Pelo menos não faria sentido, porque não faz sentido a gente continuar viajando da maneira que a gente viaja. A gente tem aí a gente está assistindo duas grandes crises gigantescas. O maior emissor de CO2 são as viagens, é o petróleo, são os aviões e a segunda é a construção civil e por aí vai. Então, a gente está diretamente nessa cadeia. Eu queria te perguntar... É, por isso, enfim. Manda lá. Já que a gente entrou um pouco nessa... A gente falou um pouco de presente e eu queria entrar um pouco nesse esboço de futuro. depois eu vou deixar o link para esse podcast com a Lee Edelcourt, que foi muito inspirador ontem. Então, ela fala muito desse que não dá mais para aceitar os excessos. E ela falou muito parecido com o que você falou. É o momento de reinventar a sociedade, reinventar o sistema. E tem um lado positivo dessa crise, que é uma página em branco. Então, a gente sabe que muita gente vai sofrer. de novo, a gente sabe que esse coronavírus não é um vírus democrático. Cada vez que eu leio mais sobre isso, o mais assustado eu fico. A gente sabe que quem vai sofrer mais são as populações que estão à margem, que são marginalizadas, são as pessoas pobres, que nessa grande maioria são pessoas negras, são as mulheres que cuidam das casas. Então, é uma crise que realmente dilacera. E toda a indústria, toda a escala do que a gente faz. Por outro lado, se a gente dá um zoom out, se a gente olha mais por esse viés macro, é o que você está falando, é o momento de se reinventar na indústria. Aí, eu comecei, hoje eu estudei um pouco o teu trabalho, entre várias características, tem várias maneiras de falar de sustentabilidade. E acho que uma delas você faz muito bem, que é a questão da atemporalidade. Existe uma responsabilidade muito grande quando a gente desenha um novo produto no mercado, quando a gente estimula o consumo, quando a gente sugere o novo. E você faz isso de uma maneira que é muito elegante, porque quando as peças são atemporais, bem feitas, bem produzidas, você usa matérias-primas de primeira qualidade, você usa muito madeira, que é de uma fonte renovável, a tendência é que esses objetos durem muitos anos, durem décadas, quem sabe durem centenas. Se os nossos filhos dos filhos dos filhos estiverem vivos, se a gente sobreviver a mudança climática, provavelmente os seus objetos não estão lá. Esse é um Jader Almeida, que é o bullying. Eu tenho aqui, estou falando com você, estou na frente aqui de um banquinho que eu comprei do Second Cycle, da Artec, quando eu fui para a Finlândia, que é um banquinho de 1920. A Artec é um bom exemplo. Ela criou uma plataforma, um sistema para coletar aquilo que ela produz há décadas e revender. Então, falando um pouco de sustentabilidade, queria ouvir um pouco o que você pensa sobre nessa crise, nesse futuro, você estando na ponta dessa cadeia, empregando centenas de pessoas, o que vai acontecer com a sustentabilidade, o que vai acontecer com a indústria, o que a gente pode fazer para ser mais sustentável pensando em indústria e pensando no desenho, pensando como designer também. Cara, isso é um assunto, obviamente, inquietante, recorrente e que é muito profundo. É até bastante delicado em alguns momentos entrar em determinados em uma seara do ponto de vista de sustentabilidade, porque não é algo óbvio. Cada assunto que nós levantarmos vai desdobrar em inúmeros outros. E uma palavra mais ou menos não contextualizada pode gerar uma polêmica ou pode gerar um equívoco. Mas, no entanto, com absoluta certeza essa questão de fazer algo com consciência, com material, uma matéria-prima de primeira qualidade, ou a melhor que existir, a melhor que conseguir, dentro desse aspecto, enfim, do aspecto geral, um desenho adequado dentro das proporções, correto, uma execução exímia, precisa, em todos os sentidos, isso, no meu ponto de vista, tem essa função de ser sustentável. Quando, muitas vezes, eu arrisco falar que esse determinado produto vai durar, talvez, um milênio, ou talvez mais, se tiver em condições adequadas ou coisa do gênero. Então, isso é um primeiro aspecto. O segundo é toda a responsabilidade, procedência desse material, a maneira de utilizá-lo com racionalidade. muitas vezes, a gente vê é renovável, é reciclável, mas, pô, às vezes, a quantidade de energia que se utiliza para fazer a renovação, muitas vezes, de um objeto, é muito mais agressivo que sua própria fonte. Eu vi que, na live passada, falando da madeira, etc., pô, a madeira é o material mais renovável que existe, tem a frase do Frank Lloyd Wright, que se utilizarmos com inteligência, é um dos materiais que estão com o homem dos mais antigos que utilizamos como utensílio, a plasticidade, a resistência mecânica, todas as questões de estrutura. Então, isso tudo, quando fazemos esse conjunto de ações, começa a ter esse significado de racionalidade. Dentro da indústria, fazer todos os aspectos conforme, com o mínimo impacto possível. Ser totalmente sustentável, não ter impacto, isso é hipocrisia. a gente vê muitas propagandas enganosas que ludibriam as pessoas quando colocam como se aquilo fosse sustentável, quando na verdade não é. Quando o processo, muitas vezes, tem, enfim, o fator de poluentes, etc., é gigantesco. Então, vou trazer para a minha realidade. Vamos, já que falamos da madeira. Por exemplo, hoje a Solos tem um sistema quase verticalizado, tem a própria extração de madeira no norte do país. É próprio, então, tem todo um processo da auditoria, todas aquelas questões de engenharia florestal que identificam as árvores, o corte, etc., etc. Até porque, só que isso não nos cabe nem usar como propaganda, porque para o consumo que se tem, isso seria impossível não estar 100% legal. Uma das coisas que identificamos, por exemplo, como é dentro do próprio grupo, já fazer todo o pré-corte no norte, para não utilizar pneu, gasolina, óleo, diesel, etc., monóxido de carbono no transporte. Então, não transporta desperdício. No transporte, aquela parte que sobra da espessura, etc., então, já faz uma parte no local. Então, só nesses pequenos aspectos, já começas a ter um ganho significativo nesse aspecto sustentabilidade. Aí, dentro do próprio processo, o destino correto de todo o resíduo, a maneira de utilizar cada material e reutilizá-los. Então, tudo isso vai fazendo parte desse processo de sustentabilidade que lá na frente vai culminar em alguma coisa significativa. Então, não é um aspecto, não é utilizar uma determinada fonte de matéria-prima, uma fonte de energia ou coisa do gênero. É um conjunto de situações que vai do pensamento do projeto, do desenho, a maneira de utilizá-lo, a maneira de, de alguma forma, movimentar essa, às vezes, uma coisa muito pequena, o movimento do material dentro de um, enfim, de um aspecto, o que conseguir reduzir disso, de transporte dentro de um layout, dentro de uma inteligência logística, você já está ganhando de alguma maneira, algum percentual. Então, são muitos aspectos, não é uma coisa tão simples de esplanar. Por isso que eu sempre acho, acho, delicado entrar no aspecto sustentabilidade, quando, enfim, tem muitas coisas. Quando falas, eu vejo muita, muita falácia também, porque a madeira, o uso da madeira é inimigo, quando, na verdade, não é. A química da floresta, muitas vezes, é muito maior do que a ação do homem. Eu tive a oportunidade, em 2009, de visitar inúmeras áreas na Amazônia, junto com o Instituto Florestal Brasileiro, entender algumas coisas, visitamos comunidades, visitamos maneiras, áreas, onde, assim, numa fotografia, uma coisa muito rápida, onde as pessoas estavam extraindo de maneira sustentável. Durante 30 anos, aquele número, aquele X, aquela área, cara, estava intacto, verde absoluto, e do lado, por conta da lavoura, do pasto, estava devastado, já se transformou em areia aquilo. Então, nós temos vários fatores, inúmeras, exemplos, que tem que ter mais profundidade, assim, existem em todas as áreas. Então, sustentabilidade, para mim, é entender o contexto. em cada etapa, tentar ser o mínimo impactante possível. Pelo simples fato de estarem respirando, nós já estamos tendo algum impacto no planeta, ou coisa assim. Então, quando você for, enfim, eu nem vou falar determinadas situações. Tem uma coisa que me assusta muito, que é também a moda da sustentabilidade. Então, por exemplo, às vezes você vai numa loja e o vendedor, ou tem uma mídia, fala, não, essa madeira é de, é uma mesa de certificado, é uma mesa certificada. Aí a pessoa joga fora a mesa dela velha e compra uma nova. Ah, eu sou sustentável. Não, peraí, o ato em si, né, de comprar, e é uma indústria que também tira proveito disso, é uma coisa que me assusta. E a outra coisa, assim, ouvindo você falar, você falou sobre transporte, né, e sobre a análise desse ciclo todo, que é super complexo. Fico aqui esperançoso que nesse momento, talvez os designers, os arquitetos, os clientes, a gente possa usar mais ferramentas digitais, para saber mais sobre esse ciclo de vida, né, você deu ótimos exemplos. Hoje, numa reunião também, a gente estava falando um pouco disso. A gente falou, puxa, a gente precisa se aprofundar mais. Sustentabilidade, no nosso caso, a gente faz muito projeto de interiores e a gente faz muito projeto de cenografia, né, portanto, projetos temporários. Qual que é a nossa responsabilidade quando a gente faz um projeto que, por exemplo, consome muita madeira e daqui seis meses, cinco meses, um ano, ele vai ser literalmente todo colocado abaixo, né? Então, a gente ficou falando um pouco sobre isso e a gente falou desse cuidado que tem que ter para análise, né? Então, por exemplo, eu escolho um material que é super sustentável porque é biodegradável e, ao contrário, tem um produto aqui de São Paulo mesmo que é derivado de petróleo. A análise, como você falou, é complexa, né? Porque, de repente, esse que é 100% biodegradável está vindo lá da Tailândia com uma mão de obra que eu não tenho certeza de como ela é extraída, atravessa o oceano de petróleo e quando chega aqui ela já não é mais sustentável. Enquanto tem um produtor local que, às vezes, está participando de uma cadeia social que está usando um derivado de petróleo, mas nessa análise complexa ele é mais sustentável, né? E a gente fica um pouco confuso. Aí eu fico esperançoso de que venham novas sistemas, interfaces, conhecimento, isso tudo para a gente ser mais sustentável nos nossos escritórios. Eu acho que tudo, a resposta para isso tudo como conclusão, a coisa só é se debruçar, ter profundidade, porque tudo é muito superficial, tudo transforma-se em uma demagogia em todos os aspectos. Isso vale para tudo, para absolutamente tudo. É o efeito de... Como tu falasse antes, da moda. Quando começa a falar sobre determinado assunto, todo mundo vira especialista naquilo. E começa aquela coisa, as pessoas às vezes confundem a mídia social que é informativo, tem esse cunho de informar, de usar como se aquilo fosse conhecimento. E acaba propagando aquilo sem saber fonte, sem saber absolutamente nada. Então nós temos... Eu acredito... Acredito. Pô, falando isso, parece que descobriu a roda, mas, no entanto, é o óbvio. O conhecimento, aprofundar nas coisas, é a única maneira de nos salvar, de sairmos do óbvio dessa questão toda. Enfim, como eu falei antes, é um assunto muito delicado e absolutamente profundo. Com certeza nós poderíamos passar aqui a noite toda falando sobre isso e não terminaria jamais o assunto. Enfim. Perdemos você. Peraí, voltou? Voltou. Não, cara. Você está falando de uma coisa que também eu tenho pensado muito essa semana, que é a gente está sendo... Muitas pessoas, a gente está sendo... Você está me ouvindo bem aí? Voltamos? Eu estou ouvindo. Boa. A gente está sendo quase que... Quase que obrigado, assim, estimulado a voltar a estudar essas semanas, né, de quarentena. A quantidade de gente, né, a gente está vendo que está fazendo aula online, que está aprendendo novos softwares, que voltou a estudar idioma, que voltou a ler. E isso é um dos aspectos fenomenais dessa crise. Porque a gente tem essa vontade. Todo mundo tem. Ah, eu queria tanto aprender o rino, queria tanto aprender a falar francês, queria tanto ler, queria fazer aquele curso online de gastronomia, queria fazer aquele curso online de arquitetura sustentável. e a gente está vendo que as pessoas estão fazendo isso, né? Eu estou aqui do lado do Hugo, do meu namorado. Dá um olho aqui. Acho que ele está concentrado aqui. Ele está trabalhando nesse momento aqui. Do meu lado, ele trabalha numa empresa americana, numa empresa de tecnologia, que é uma empresa de webinar. e a gente acabou de bater um papo. A empresa dele, que é uma empresa de conteúdo, de seminários online, fez assim o trabalho na área financeira. Então, eles estão tendo que recalcular toda a previsão de entrada, de dinheiro. E isso é um reflexo científico, né? Eu estou sentado do lado dele, eu estou vendo os números de como a empresa que ele trabalha cresceu fornecendo conteúdos, né? E aí, esse é um lado maravilhoso. E você está falando algo que eu acho muito motivador, que as pessoas possam voltar para estudar, porque a gente só vai conseguir construir esse futuro com mais informação. Então, a gente tem várias maneiras de olhar para essa crise, né? Muita gente vai perder o emprego ou vai diminuir a jornada de trabalho, vai ganhar menos dinheiro. É claro que isso é desesperador, porque a gente precisa sobreviver. Por outro lado, talvez seja uma oportunidade, por um período curto, da gente ter que segurar a grana, gastar menos com besteira, jantar menos fora, viajar menos, mas consumir conteúdo, se informar, estudar, para que a gente possa quem sabe daqui a poucos meses voltar de novo para o mercado de trabalho com mais conhecimento, né? Então, acho que você tocou num ponto que, para mim, eu acho que é fundamental se a gente quiser se reinventar. cara, é uma questão óbvia. Quando a gente olha para qualquer... Não é uma questão óbvia, vai, 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 mas quando se olha a história de maneira retrospectiva, nós percebemos que isso que estamos vivendo não é algo inédito. O mundo já viveu inúmeras vezes. E a boa notícia é que cada retomada de uma crise, de uma epidemia, de uma coisa que dá aquela chacoalhada, volta melhor, melhora alguns... Quando, enfim, quebra da bolsa, retoma todo o sistema financeiro, uma epidemia vai se reavaliar o sistema sanitário do determinado local. Tanto é que ontem eu estava ouvindo uma live com o ministro da Saúde que falou que o pós-pandemia será uma discussão das questões que como que pode... 90% da produção do substrato, do remédio, estão num único local. Então, isso que gera toda essa confusão que estamos vivendo. Quando se olha guerras, epidemias do passado, a própria... Na Idade Média, que as pessoas estavam imersas num pensamento, daí vem uma grande devastação e cria um renascimento. Eu acho que tudo isso é baseado dentro dessas questões e não tem aquele ditado que quando se chacoalha um determinado sexto, as coisas se acomodam, algumas coisas caem fora e outras se estabilizam. Então, de uma maneira geral, obviamente, eu estou falando metaforicamente, é basicamente isso que vai... que vai acontecer. Nós estamos reavaliando algumas coisas. E sim, algumas pessoas vão perder empregos, mas talvez elas serão... É basicamente se se realocar, se readequar. Talvez é tirar aquela coisa que não está legal. Para muitas pessoas estão... Muitas vezes entramos num automático, numa maneira assim, não repensamos pelo fato das coisas estão andando. E a partir do momento que nós paramos, obrigatoriamente, compulsoriamente, seja por uma guerra, seja por uma catástrofe, seja por uma epidemia, qualquer coisa, nós somos obrigados a parar e repensar, ressignificar, entender o que estamos fazendo, olhar para dentro para depois conseguir andar adiante, dar um passo atrás. É aquela velha história de puxar para trás para pegar energia para se projetar para um alvo, para um determinado... para um outro determinado patamar. marco. Então, quando se olha imediatamente, isso é absolutamente catastrófico, seja empregos, economia, saúde, vidas, mas quando talvez, talvez não seja a palavra correta, mas com certeza olhar em perspectiva isso vai trazer algum benefício. É muito cedo para falar, não temos como entender agora, criar uma filosofia ou criar alguma explicação. No futuro, com certeza, óbvio que isso já está na história e nós seremos avaliados no futuro pelo como nos... o que fizemos com esse momento. Assim como as outras épocas, assim como todas as ondas de inovação. Aí quando vamos ver, pô, há 70 mil anos a chegada da oralidade mudou o mundo, a forma do ser humano se comunicar. Há 7 mil anos a chegada da escrita mudou a maneira das pessoas entenderem se comunicar. Há 500 anos a impressão como que entrou... Há 500 anos nós entramos na história de ser virtual. Quando alguém escrevia um livro na Europa, o cara do outro lado podia ler virtualmente. Então hoje, com a internet, com os novos meios de comunicação, novas maneiras de interagir, os povos, pessoas, culturas, etc., cara, é absolutamente a recorrência de algo que vem acontecendo ano após ano. E é claro que tudo que é novo para nós, numa cultura, num determinado momento, nós passamos um período domesticando isso ou nos entendendo. E tudo aquilo que é novo nos espanta muito. Quando se fala que é algo muito delicado, que nós nos acostumamos, é como o Rosenbaum falou na segunda-feira, determinadas coisas horríveis, favelas, comunidades paupérrimas, que se acostuma com as coisas, com a morte. Nós nos acostumamos com a morte por fome. Os números estão absurdamente assustadores quando você olha. Hoje eu vi uma matéria, eu não vou lembrar exatamente o número agora porque eu estava andando e não estava 100% focado, mas são milhares de pessoas que morrem de fome, não necessariamente diretamente, mas com todos os efeitos colaterais da desnutrição no mundo por dia. É uma coisa assim absurda, são os milhares que tudo isso que aconteceu ainda nessa pandemia não chega o número diário disso. Aí você vai ver todos os outros gráficos, ok, parece assim, acostumamos com isso e isso passa ao nosso lado. Muitas situações do cotidiano. Então talvez esses momentos nós começamos a olhar para o lado, olhar para as outras coisas que estão na nossa órbita e de alguma maneira começamos a refletir através de um ponto de vista. Então basicamente é todo esse novo momento, aprender. Claro que é super válido isso porque nos desperta para nos aprofundarmos em algum tipo de estudo. Seja desde aprender a cozinhar até ao mesmo tempo um novo programa, uma nova língua ou mesmo estudar a atual situação do mundo. Estudar o que acontece nesses setores todos, em todas as conjunturas que transformam a sociedade. Porque como se fala, nós somos designers, arquitetos, etc., eu costumo falar muitas vezes, nós obrigatoriamente temos que pensar holisticamente porque é tudo, é reflexo, é impactado e posteriormente impactamos. E se nós não tivermos essa percepção holística do todo, aí que tem as lacunas, aí que falta informação, aí que não conseguimos fazer uma gestão do nosso trabalho de maneira adequada. então talvez esse seja o maior aspecto, assim, refletir e o que estamos fazendo, deixar um pouco essa coisa superficial, essa, talvez essa futilidade que existe em inúmeros aspectos. Aquela coisa que o Frank Lloyd Wright fala que ele decidiu ser um arrogante, preferiu ser um arrogante honesto a um, como que é, a um cara de boa hipócrita. Agora eu não lembro exatamente a frase, mas, ou seja, tem muitas pessoas que têm uma fachada de coisas boas, mas é hipocrisia. Então, acredito que esse momento é justamente para repensarmos, reavaliarmos, seja no consumo, o que consumimos, não apenas como produto físico, mas também o que consumimos de informação, o que replicamos, o que emanamos de conhecimento, de palavras em todos os aspectos. Então, eu, para mim, e hoje nós falávamos com o pessoal de loja aqui, que nós fizemos uma reunião pela manhã e saiu mais ou menos uma coisa, é todo mundo abaixo dos 40, como, enfim, 30 anos e 40. Talvez nós estejamos tendo uma oportunidade de viver esse momento, ter essa experiência, criar um conhecimento para conseguir, de alguma maneira, mudar em algum aspecto, que seja um pequeno ângulo nesse primeiro momento, que ao longo do tempo se tornará uma grande mudança. Essa mudança não precisa transformar o mundo, mas mudanças pequenas no cotidiano. Poucas coisas que fizermos agora, com certeza, vai impactar positivamente. Então, esse talvez seja o maior aprendizado disso tudo, a maior, enfim, nossa maior experiência desse momento. Tanta coisa que você falou que foi me dando os insights, tem uma coisa que eu acho que a iminência da morte nos assusta. A gente acha que a gente tem controle de tudo na nossa vida, mas a gente não tem controle de absolutamente nada. Aí vem uma coisa que você não enxerga e faz te lembrar disso, que de uma hora para outra, tua mãe, que você ama, que está velhinha, pode morrer, tua avó, você, a iminência da morte, ela recoloca a gente nesse outro lugar. E aí tem uma coisa que parece que design, assim como a própria moda que você citou, ficou na moda. A gente vê que não existe capacidade no mercado de absorver 500 escolas formando 5 milhões de designers de produto. Não existe, não tem como formar essa quantidade de gente. Aí eu fiquei pensando enquanto você falava em como que a gente pode olhar para tudo isso que está acontecendo com essa lente da oportunidade. Então, por exemplo, você falou coisas incríveis aí. A gente vai voltar a valorizar a ciência, o hospital público, o SUS, a rua, o espaço coletivo, a praça. Então, espera aí, como designers, como criativos, será que não tem um monte de oportunidade nesses lugares que a gente não olhava? Então, assim, para essa nova geração que está se formando ou que acabou de se formar, cara, eu estou aqui, é só um brainstorm, é só um insight, mas, cara, design para hospital, design de imobiliário urbano, outros lugares que o design é tão necessário. A melhor definição que eu já li sobre o que é design é resolver problemas. Então, poxa, a gente tem uma galera se formando que aí tem esse glamour, o glamour da moda, o glamour do design. é uma besteira, isso não existe, agora isso ficou mais do que claro que não vai ser assim, que não é assim. E tem uma outra coisa que eu acho interessante que é, como o mercado já não conseguia absorver essa quantidade de gente, agora mais ainda, como ser muito criativo nesse momento, né? E eu acho que tem uma coisa maravilhosa que está acontecendo, a criatividade está aflorando nessa crise. A gente vê a criatividade das pessoas nas varandas, né? tocando música, ontem eu vi uma matéria que eu chorei, assim, de emoção, é o bombeiro lá no Rio de Janeiro que sobe num guindaste e fica tocando música para animar as pessoas. Você citou aí a quantidade de lives de pessoas que estão fazendo receita de bolo e estão compartilhando, as pessoas estão se descobrindo criativas, porque elas têm que muitas vezes usar esse lado criativo para sobreviver, senão ela vai ficar em depressão, ela vai se matar em casa, porque as pessoas também estão ficando loucas em casa, né? Então, assim, se a gente tentar buscar um pouquinho de otimismo nessa crise, acho que tem algumas coisas que a gente falou aí que fazem um pouco de sentido, assim, né? Buscar um pouco essa criatividade. Mas a criatividade não para criar um produto que nunca foi criado, é mais do que isso, É reinventar de vez, do zero, assim, né? Quais as novas profissões, o que a tecnologia pode fazer, né? Para onde que a indústria vai, né? Hoje eu fiquei pensando um pouco, falei, cacete, né? Se essa indústria que a gente conhece, se de fato tiver um breakdown nas próximas décadas, quais são as outras indústrias? Será que uma empresa daqui não pode estar associada com outras empresas espalhadas pelos diferentes continentes e o que eu vendo é o meu arquivo e as outras empresas produzem, né? Ou, se a gente não vai poder continuar transportando no ritmo que a gente transportava e gastando petróleo no ritmo que a gente gastava, que outras maneiras de transportar, que outras maneiras de enviar arquivo, né? Então, assim, a gente está vendo uma produção digital que está se desenvolvendo para caramba. A gente está no começo, a gente está na era pré-histórica da produção digital, né? Na era pré-histórica da impressão 3D, da CNC, do design paramétrico, né? A gente está, literalmente, na era pré-histórica. Para onde é que vai essa indústria, né? Então, assim, que a gente possa, que essa moçada aí que está se formando, que está começando agora, consiga olhar por esse aspecto, né? E não ficar deprimido em casa e falar, meu, não vai ter emprego para mim pelos próximos 10 anos. Talvez não tenha naquela empresa, naquela indústria que você imaginava, mas quais as outras indústrias, né? Cara, é muito amplo quando eu ouço isso. Eu lembro que em 2015 nós fizemos um seminário como seria a vida em 2030. E eu lembro, estava o Paulo Mendes da Rocha, não sei, acho que estava junto na nossa bambu ainda. Exato. A gente conheceu Então, 2015, são cinco anos, já passou aí um tempo desde aquela coisa, 2030, daqui a pouco, agora só faltam 10 anos. Todo mundo, ah, impressão. Cara, eu acho que isso virá, mas ainda nós vivemos um download da Revolução Industrial, do comando-controle. Veio aí a história da uberização, da coisa, do descentralização, etc. Mas ainda, quando se fala do manual, da coisa, eu tive a oportunidade já de conhecer algumas indústrias em vários países, Europa, América, etc. E vem que ainda nós temos muito essa ligação com o manual, quando vai se materializar algo. Quando, então, reinventar isso, conseguir diferenciar níveis, etc. O design está em tudo, em muitas questões. Não é apenas o design final do objeto. E é isso que tu falas, o estudante sai da faculdade, ele quer ser estrela, quer sair na capa da revista, quer criar uma coleção. Pô, design, se nós olharmos para trás, tem muitas outras situações. Aí, quando olha, assim, por exemplo, até alguém escreveu, ah, design para rico. O design está em tudo. O design está lá numa escova de dente de um real. Isso é design até uma cadeira de 50 mil reais. É design também. Eu acho que olhar com sabedoria, sem preconceito, conseguir separar o que se faz, o que não faz. Muitas vezes, as pessoas perguntam para mim, ah, fazer móvel popular, etc. Cara, eu acho que cada um tem que ter seu foco, sua direção, o que está fazendo, o seu propósito. Isso é o principal. que cada pessoa, estudante, seja da arquitetura, design, administração, engenharia, qual é o teu propósito? Qual é a tua percepção do mundo? Eu criei um sistema, etc., que eu me encaixo muito bem nisso, que não qualifica se é melhor ou pior que o outro, se é maior ou menor. Eu acho que cada um entrar na sua percepção é a coisa mais incrível. Essas questões digitais, da impressão 3D, é óbvio que isso virá em algum momento. A tecnologia nos traz aquilo que eu falo, nós estamos na quarta revolução industrial, dessa questão de comunicação, mas ainda operamos com fragmentos da primeira revolução industrial. Então, isso, nós estamos nessa transição. O que é trans? É algo que sai de um ponto e vai para o outro. Trans Amazônica, o transporte, o transcendental. Então, nós estamos nesse meio e sempre qualquer geração estará em uma determinada transição. Nós, eu, tu, talvez a maioria, todos nós, estamos numa transição do analógico para o digital. Então, nós temos que tirar o máximo, o melhor de cada situação. Como eu falei anteriormente, nós utilizamos, hoje eu, como designer, como empresa, como estou, usa os dois momentos. O melhor do analógico, que é a mão de obra, a virtude do feito à mão, aquela coisa que a máquina ainda não faz. Desculpa, não tem máquina que faça determinadas situações. ainda, a sensibilidade humana, e graças a Deus, que isso continue para sempre, vai, terá, tem muito mais afinidade. Tu pega as peças, Jader Almeida, é isso, talvez, o que mais encanta esse híbrido, do máximo da tecnologia. Tu falasse, o CNC também é uma arte. O CNC, tecnologia, é disponível para todos. O AutoCAD é igual para todo mundo. A máquina é igual para todo mundo. Mas o que tu consegue tirar disso? Qual que é a tua habilidade? Também, o cara é um artista que trabalha nessas máquinas. Assim como o artesão que faz. E aí, quando une os dois em uma perfeita harmonia, aí cria-se algo fantástico. E é assim que nós andamos, desde o analógico e o digital, porque nós estamos nessa transição. Talvez o futuro daqui, vai, 500 anos, 100 anos, qualquer coisa que falar de futuro é muito perigoso, porque o Bill Gates já fala, ninguém precisaria mais de 32 mega, uma coisa assim no futuro. Ou aquele que era o senhor da Dell que quando viu um iPhone falou assim, quem que vai usar um telefone que não tem tecla? Ou seja, porque tudo aquilo que é novo nos assusta. Pode falar. Não, só um comentário, parece que prever o futuro é impossível, é super arrogante, mas sonhar com o futuro é super possível, aí a gente fica aqui sonhando. É óbvio, o que nos leva para qualquer lugar é o sonho, aquela coisa de não sonhar, nós não vamos para lugar nenhum e eu sempre digo, nós que trabalhamos com arquitetura, design, cara, se nós não sonharmos, se nós não imaginarmos a nossa cabeça, nossa imaginação, cada detalhe, nós não materializamos nada, nós não fazemos um desenho que seja a materialização 2D, primeiro ela tem que ser imaginada, aquilo que fala, tudo que a mente pode conceber, ela pode conseguir, a frase acho que é do, agora não lembro, é Nightingale, talvez, uma coisa assim, que tudo aquilo que conseguimos imaginar é algo que conseguiremos fazer, então nós somos sonhadores, obviamente, senão nós não estaríamos nisso, não conseguiríamos imaginar determinada situação, ir atrás, desenhar, projetar, romper limites, às vezes muitas coisas que são fisicamente impossíveis e de alguma maneira conseguimos viabilizar, impossíveis não apenas pela tecnologia, mas pelos recursos financeiros, de distância, logísticos, pessoas, etc, então é mais ou menos uma, é esse todo, esse pensamento holístico que conseguimos trazer com essa, imbuídos de paixão, de garra, de tentativa, de querer encontrar alguma coisa, então é o nosso, é a nossa, a nossa busca constante e com certeza no futuro terá isso, o Hub, o cara compra um arquivo do Jader Almeida e vai fazer uma impressão em outro lugar, assim, mas isso a tecnologia não serará, tem aquela coisa, uma cultura, é do McLohan, essa frase, que uma cultura cria uma determinada técnica e toda uma sociedade é condicionada por essa técnica, ou seja, por isso que se fala o design alemão, o design suíço, o design brasileiro, ou japonês ou coisa assim, então nós somos condicionados por a técnica que recriamos, não determinados, mas somos condicionados a isso, então basicamente essas questões tecnológicas de máquinas, isso é, eu sou aficionado por tecnologia, por essas novas situações e eu acho que nós vamos nos adaptando, nos entendendo, nos inteirando, fazendo parte desse novo sistema e tudo vai fluir de maneira natural, óbvio que algumas pessoas saem, outras entram, algumas pessoas se adaptam de maneira mais fácil, outras demoram mais, mas a gente tem que estar aberto, otimista, benevolente com tudo isso que vai estar acontecendo e tirar o melhor de cada situação, afinal de contas, absolutamente, a única certeza que temos que não muda é que tudo muda, tudo está em constante mudança, aquilo que não está em expansão está morrendo, então nós estamos nesse processo universal e então, quanto mais abertos aptos à mudança, melhor nos sairemos nisso tudo, em todas essas questões existenciais. Quem se adaptar melhor vai se adaptar melhor, vai se adaptar melhor, né? E tem uma coisa que, tem uma coisa que você coloca aí que é a artesanalidade, né? E a gente está vendo uma crescente revalorização do artesanal e acho que agora, mais do que nunca, valorizar o artesanal, a gente tem falado muito sobre esse saber ancestral, sobre a artesanalidade que também acompanha o nosso saber, a nossa cultura. Eu estava lendo uma entrevista tua hoje e aí tem uma coisa que eu adoro pensar e eu acho que a gente pensa um pouco parecido, todo mundo te pergunta muito sobre brasilidade, né? E brasilidade é um conceito muito amplo e eu acho que o que você cria está muito além, né? O que você cria é brasileiro, sem sombra de dúvida, mas ele é universal e acho que é por isso, inclusive, que os teus produtos são um sucesso globalmente. Eu estava lendo uma entrevista que você fala que o baiano gosta porque é leve, o paulistano gosta porque é sofisticado, o cara lá na Islândia gosta porque tem curvas, né? Ou seja, ele agrada todo mundo e aí tem uma visão que eu acredito demais, assim, que é a gente parar de se ver como brasileiro, como americano, como europeu, né? E se ver, finalmente, como terráqueo, né? Eu acho que essa terráqueos, não é o momento de construir muros, é o momento de construir pontes, pontes afetivas, conexões. Eu adoro quando você fala que essa crise está acelerando processos, né? A gente fala muito sobre multidisciplinaridade, co-design, trabalho compartilhado. Puxa vida, eu estou curioso para ver o que essas ferramentas digitais vão permitir essa galera que está trabalhando, todo mundo de casa, coletivos, designers, arquitetos e outros profissionais que agora estão se reunindo pelo Zoom para fazer projeto. Espera aí, a gente está sem aquele cliente que a gente estava fazendo. Bom, então vamos fazer aquele projeto de pesquisa, vamos fazer aquele concurso, vamos criar um projeto conceito, vamos fazer isso de maneira não presencial. Cada um está no estado, cada um está no país, né? Então, esse novo criar, eu acho que vai ser muito rico aí também. Ô, Jaber, a gente tem dois minutos só, cara. Foi um tesão essa conversa. Como foi? Super rápido, hein? Você é incrível, foi muito legal. Dá para ficar mais três horas aqui, não consegui nem repor o vinho da minha tacinha. Eu queria pedir para você finalizar dando uma sugestão para a galera que está em casa do que assistir, do que ver, do que fazer, se você viu alguma série, algum filme, algum livro ou você fez alguma coisa que você queria sugerir para a turma fazer. Cara, enfim, esses últimos dias, eu acho que eu estou tão imerso em uma série de pensamentos realmente tentando entender isso tudo. Eu não estou assistindo nada. Na verdade, para ser bem sincero, ontem, enfim, essa semana assistiu American Pie. Só aquela coisa, sabe? Assisti uma coisa total... Sabe aquela coisa, assim, para desintoxicar. porque a gente também tem que cuidar daquilo que consome do ponto de vista do dia a dia, porque nos intoxica, nos tira a luz da razão. E existe aquela frase que sob a luz do conhecimento todo problema desaparece. Então, muitas vezes, é ter aquela coisa, é sair dessa pressão toda e tentar entender. Então, nos últimos dias, eu estou lendo muita coisa, mas seja desde o mercado financeiro, a história da humanidade, das recorrências disso tudo, filosofia contemporânea, por exemplo, que eu citei várias vezes aqui, foi Pierre Lévy. Então, muitas situações, não tem um assunto que vai dizer isso, uma série ou coisa assim. Então, eu estou realmente tentando entender os movimentos humanos e, de alguma maneira, entender onde estamos. Aquela situação, se movimentar de maneira rápida, nem sempre é o mais correto e sim ir para o local correto, ir para a direção correta. Aquela vela história, ser um, como que é, um cara, tem uma palavra que diz, a pior coisa que tem um idiota motivado, que só vai fazer, só vai fazer atrapalhos. Então, é ter essa consciência, essa história de conseguir se localizar, entender o contexto para tomar as ações corretas. Então, talvez, esse está sendo o meu maior desafio nesses últimos dias e é isso que eu estou fazendo. Então, talvez, a maior, enfim, o que poderia falar para todo mundo é tentar entender o momento, olhando para todos os lados. Não é só para design, não é só para ciência, não é só para arquitetura, não é só para saúde, mas tentar entender o todos. Os movimentos humanos, talvez isso seja o maior desafio nosso, nos encontrar. Maravilhoso, Jader. Vamos cortar a gente a qualquer minuto agora, queria deixar um beijão para você, boa sorte aí, cara, nessa nova fase, conta sempre com a gente, foi um tesão essa conversa, estou super empolgado. Bacana. E aí, queria avisar aí, semana que vem, na segunda, eu vou bater um papo com o Fernando Túlio, que é presidente do IAB, que vai contar sobre a proposta do plano emergencial para arquitetura. Na quarta, eu converso com a Fernanda Marques e na sexta, com o Márcio Kogan. Então, vai ser bem legal semana que vem. Bacana. Eu estou assistindo todos. Eba. Não, bacana, eu acho que...